Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito quando ela chegou Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Sucesso com meu amigo Luiz Fronteira Tive o prazer, a oportunidade de gravar com ele Fez um vídeo pra gente também agradecendo Dando os parabéns aqui na TV Grandorados E olha, bom demais Bom, já que você veio de Naviraí Aproveita aí pra mandar um abraço pra galera de Naviraí Patrocinador Alô Naviraí, um abração pra todos os colegas meus que trabalham aí O pessoal da equipe que nós trabalha junto aí O pessoal do bairro que a gente mora O pessoal da região, todos vocês Um abraço, obrigado Obrigado meninos, tá aí Luiz Fronteira No programa Sidney Mato Show A gente tá recebendo agora de Porto Vilma Deodápolis Túlio e Gabriel Seja bem-vindo meninos Muito obrigado Tudo bem com vocês? Tudo bom Qual é o sucesso que a gente vai cantar agora? Cantar uma música nossa mesmo Composição nossa Autoral? Autoral É isso Pra fazer essa autoral aí tem alguma inspiração? Alguma sofrência? Ah, sempre tem, né? Então vamos lá com Túlio e Gabriel Sucesso! Você sempre fez questão de deixar bem claro Que não passaria do anoite Pois a do acaso então Não segurei o meu coração Logo eu que não era de minha perda fácil Entrei no seu jogo Caí em seus braços então Já nem sei qual a solução Agora pensa num cara que tá só o pó Bebendo e implorando pelo seu amor Pensa numa saudade que me abraça O jeito é beber Por favor, desce cachaça Pensa num cara que tá só o pó Bebendo e implorando pelo seu amor Pensa numa saudade que me abraça O jeito é beber Por favor, desce cachaça Logo eu que não era de minha perda fácil Entrei no seu jogo Caí em seus braços Caí em seus braços então Já nem sei qual a solução Agora pensa num cara que tá só o pó Agora pensa num cara que tá só o pó Bebendo e implorando pelo seu amor Pensa numa saudade que me abraça Pensa numa saudade que me abraça O jeito é beber Por favor, desce cachaça Pensa num cara que tá só o pó Bebendo e implorando pelo seu amor Bebendo e implorando pelo seu amor Pensa numa saudade que me abraça O jeito é beber Por favor, desce cachaça Aê, modão Obrigado, meninos Tá aí Túlio e Gabriel A gente vai pro intervalo Mas é rapidinho Não saia daí Porque vem aí um especial Pra tocar no seu coração Daqui a pouquinho Com o Sidney Mato Show Muito bem, estamos de volta É o Sidney Mato Show Conquistando aqui o Grande Dourados E também o nosso Brasil Sempre recebendo artistas Do Mato Grosso do Sul De São Paulo, Paraná É o Sidney Mato Show Na TV Grande Dourados E hoje recebendo aqui De Amambai, Eusane e Rosivaldo Sejam muito bem-vindos Tudo bem com vocês? Excelente, ótimo Tudo jóia Prazer em estar aqui no teu programa Muito obrigado pelo convite Estou muito contente e feliz Em receber vocês aqui O prazer é todo nosso O que é que a gente vai trazer Pra turminha que está acompanhando? Nós vamos cantar a música Nascer de Novo Da dupla Raíssa e Ravel Que é muito conhecida No meio evangélico Muito conhecida E nós queremos oferecer Pra todos os ouvintes Os telespectadores Que estão aí Que Deus possa falar No seu coração Através dessa canção Que Deus possa usá-los E tocar no seu coração Eusane e Rosivaldo De Amambai Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim Um dia E há quantos sofrimentos Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar este passado Triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Talvez você esteja triste neste momento Mas o abraço poderoso Mas o abraço poderoso de Jesus Te alcança Na realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar este passado Triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam Que ainda rolam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima 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 toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 fundo No meu ser No seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços De poder Que mensagem Maravilhosa Achei linda a mensagem Tocou muito no coração E eu tenho certeza Que você aí em casa Também sentiu tocado Qual o telefone Para contato E rede social Telefone é o 667-9618-9397 Rede social Nós temos o facebook O pessoal pode acessar lá É o Zane Rosivaldo Nós temos a página E temos o facebook também É o Zane Rosivaldo Só acessar A gente tem nossas agendas lá Tem agenda Tem programação Tem foto Tem vídeo Tem tudo lá Os nossos contatos Também estão lá O pessoal pode acessar Tá aí gente Olha As comunidades As festas Reuniões Eventos Os meus amigos Amigos pastores De todas as igrejas Do Brasil Para convidar aí E o Zane Rosivaldo É só digitar na rede social E o telefone Está aparecendo aqui No rodapé do seu vídeo Olha É uma benção aí Para a sua cidade Qual é o próximo? Nós vamos cantar Uma música Que é de nossa composição De nossa autoria Que está no nosso Segundo CD Para que desistir? Vocês então Também fazem composição? Sim Somos compositores Tem bastante composição Temos bastante composições aí Dois CDs Isso é bacana O primeiro é autoral Praticamente O primeiro CD O primeiro CD Isso O segundo? O segundo tem algumas canções nossas Cinco nossas Inclusive essa não E cinco de outros autores Outros autores Esse 2017 vem um CD novo Se Deus quiser Tem novidade Está no forno Está no forno É convidadíssimo a lançar aqui com a gente Pode ter certeza que a gente volta aqui Para a gente te mostrar para toda essa galera que está acompanhando Te agradecer já Vamos para mais uma benção? Vamos lá Vamos lá Para que desistir se está no fim a caminhada Não está sozinho Eu vou contigo até o fim da jornada Quantas vezes na estrada você pensa que está sozinho? Olha Para que desistir se está no fim a caminhada? Não está sozinho Eu vou contigo até o fim da jornada Para que desistir se está no fim a caminhada? Não está sozinho Eu vou contigo até o fim da jornada Talvez você esteja assim Teus amigos te deixaram Já não lembram de você Foi vendido como escravo Na prisão Na prisão sonhar você Quem te vê chorando agora Vai ter que ver tua vitória Pois Deus muda tua história Hoje aqui Para que desistir se está no fim a caminhada? Não está sozinho Eu vou contigo até o fim da jornada Comece a louvar e adorar Cantar vitória Cantar vitória Tua história Quantas vezes na estrada Você pensa Que está sozinho Que bênção, comece a louvar Acredite sempre, dê glórias a Deus Em todos os momentos da sua vida Prazer imenso Ter vocês aqui Trazendo essa palavra Muito bonita Como é importante A gente levar a palavra Anunciar aos povos Tocar no coração As pessoas precisam ouvir isso Precisam sentir E buscar ainda mais fé Com certeza O mundo precisa de Deus Com certeza, sempre Muito, precisa muito E a gente precisa Louvar mesmo Louvar, cantar Está tocando uma música, a gente está cantando Mas também louvar a Deus Agradecer a Deus A música, como você disse É tão importante Ela atinge todas Toda a sociedade Ela atinge a todos De uma forma tão especial Às vezes você não está bem E você escuta uma música Que mexe com você E aquela música põe você pra cima Aquela música toca no seu coração E você consegue sair daquela situação Então, esse é o nosso objetivo Louvando a Deus Levar para as pessoas Uma música que fale de amor Que leve a palavra do Senhor Jesus De uma maneira gostosa Prazerosa de ouvir Muito obrigado Euzana e Rosivaldo Pela presença de vocês Que Deus continue fortalecendo Derramando bênção sobre vocês Amém Que vocês continuem Levando essa palavra Maravilhosa Muita gente precisa Amém Nós que agradecemos Desde já Cid Pelo convite Poder estar aqui Para estar assim Anunciando o nosso trabalho Nós agradecemos Desde já Você Ao professor Carlos Que também Nos fez o convite Que Deus possa abençoar a todos De uma maneira toda especial Amém Amém Muito obrigado Gente Cid Só queria mandar um abraço Para o pessoal lá de Amambai Que está nos assistindo O pessoal de Amambai Os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Lá de Amambai A nossa família Os nossos familiares Está todo mundo ligado Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tem algum patrocinador Tem alguma pessoa Que incentiva Que ajuda A família Os nossos grandes incentivadores São a família Rangel e Rafaela Nossos filhos Que estão sempre junto com a gente Estão ali Sempre nos apoiando Nos ajudando Vão com a gente Para todo lugar E Deus abençoe a vida de vocês Está aí gente De Amambai Eusane Rosivaldo Que benção maravilhosa No programa Sidney Mato Show Dando sequência Ao programa Sidney Mato Show Olha só Depois da benção De Eusane Rosivaldo Também de Naviraí Cidade abençoada Naviraí E eles mais uma vez Mário Fagundes E Johnny Tudo bem meninos? Tudo bem Graças a Deus Que bom ter vocês De novo aqui Que ótimo né? Uma maravilha Para nós É um prazer Estar aqui Isso é bom Curiosidade Depois que vocês Apareceram na TV Grandorados Aqui no programa Sidney Mato Show Qual foi a repercussão Lá em Naviraí Na região? Foi 10 Foi muito boa Positiva Nota mil Pode falar Aumentou a agenda De shows? Com certeza Dobrou Muito Então você traz um cascal Pode deixar mais Aqui pra gente Vamos dividir um pouco Eu vou contar Um segredo aqui Meio em off Não vou contar pra ninguém Pra ninguém ouvir Só pra nós Que estamos aqui Dentro do estúdio Parece que breve A gente não tem a data ainda Mas parece que breve Após a participação De vocês aqui No Sidney Mato Show Parece que vocês vão lá Pro 10 Humildo Ratinho É isso meninos? Isso Surgiu essa oportunidade Pra nós Ah que maravilha Olha só gente Os meninos vão estar lá No 10 Humildo Ratinho Breve né Só o produtor Definir a data Direitinho Isso Só sabe que é o mês de março Só falta definir o dia Ah o dia Ah o dia Olha então já tem um mês Lá pro Ratinho Olha só no 10 Vai fazer bonito Esses meninos aí Se Deus quiser Vamos caprichar bem né Que coisa boa Vocês merecem viu Obrigado Bom Fala aí pra turminha Rede social Pra acompanhar ainda mais Agora questão chique né Vamos pro 10 Humildo Ratinho Qual é a rede social De vocês Olha rapaz O nosso Face É Mário Fagundi É Mário Fagundi E Johnny Ray Tá tudo junto né Mário Fagundi E Johnny Ray Acessou o nome aí Acha nós lá Os vídeos As fotos Tá tudo lá Tem tudo Se você quiser saber Sobre a dupla Conhecer O começo da dupla Como começou a dupla Então tem tudo lá Pra turminha que tá vendo vocês Agora na TV Quanto tempo de dupla mesmo? Uns 3 anos mais ou menos Entrou pro quarto ano agora 2017 agora Fazer 4 anos 4 anos Com certeza Depois dessa aparição na TV E desses convites pra São Paulo Vem aí um CD pra 2017 né Se Deus quiser Estamos na batalha Estamos batalhando pra isso Estamos batalhando Que coisa boa Qual é o sucesso Que a gente vai cantar pra turminha? Vamos fazer Chora Viola Do Tião Carreiro Essa é a abertura do programa É a responsabilidade Tá aí gente Mário Fagundi E Johnny Ray Com sucesso Só pros corações apaixonados Segura Eu não caio do cavalo Nem do burro nem do burro nem do burro nem do galho Mãe o dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde te cerca Eu te sinto lá no ar Levanto de madrugada Bebê do burro nem 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 do bur Cortina, não dou beijo sem abraço Fiz um canto lá na mão, se caprichou e deu humor Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó Chora melhor A lua é dona da noite, o som é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantor Matam-se de poção e por até retirou Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, não põe os pés lá em casa A viola tá que nem, que o cantador tá de pé Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é Chora a viola Bom que vá, né? É, modão! Amém! 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 E aí